galera do youtube é o voltemir bem com seus vídeos agora à tarde estou filmando aqui ó o lote de galinha pintada são galinhas caboclas caipiras caboclas o que que eu trato delas eu estou olha essa preta essa galinha preta com branco linda não é esse galo olha que churro então eu tô dando milho com ração de postura olha aquele franguinho pequeno que eu separei ó olha esse aí é o nosso gigante caboclo mil flores crista bola rabo baixo canela amarelinha já está maior que o galo então vai ficar um galo pesado eu não gosto de galo muito grande não porque o galo muito grande não não cobre as galinhas agora muito ovo eu gosto de galo mediano igual esse aqui ó galo aí de três quilos e meia quatro quilos né e não agora ovo né mas se esse frango ficar muito grande né aí já vai ficar um galo mole vai cruzar pouco aí pessoal seria mais esse vídeo aí mostrando nossas galinhas caboclas das raças mais antigas do brasil se a minha avó criava meu pai criava eu estou criando continuando com a genética aí ó é o índio caboclo galinha caipira indica boca só então tá aí seria mais esse vídeo deus acima de tudo seja louvado é o índio caboclo galinha caipira indica é o índio caboclo galinha caipira indica Obrigado.